Então, estão todos de volta, é? Por que? Todos vocês sabem como isso termina, não sabem? Do que você tá falando? Quem são vocês? O que eu tô fazendo aqui? Vocês não estão mesmo aqui, estão? Isso é outro sonho. É todo um sonho, não é? Divirtam-se enquanto podem. Em breve, todos vocês terão que acordar. Acho que já ouviu o suficiente. Negada, vamos sair daqui. Infelizmente, só há uma forma de sair. Por que nos trouxe pra cá? Pra dizer a vocês que tudo é inútil. Eu te amo. Estão todos seguindo o caminho errado. Na melhor das hipóteses, vão parar debaixo da terra. E daí? Não tenho medo de morrer. Você também não se importa com o que vai acontecer aos seus amigos. Se importa? Continue seguindo os passos do seu pai. Eu já disse pra onde eles vão te levar. Olha, eu lamento. Eu agradeço, mas... Não sou quem vocês pensam. Lamento, mas os remorsos não adiantam de nada. Você acha que sabe tudo, não é? Mas não te entendo. Por que você fez aquelas coisas? Ou você vai ficar aí sentado julgando a todos nós, não é? É isso que você acha? Você não sabe quem eu sou, não é? Muito bem. Como quiser. Mas afinal... Quem é você? Eu sou o oposto da razão pela qual você está escrevendo o seu livro. Eu sou algo que você nunca vai compreender. Parece que somos só eu e você agora. Nós já nos encontramos antes, não é? Sim. Nos encontramos. Fico feliz por você se lembrar. Eu sei que não pediu por nada disso. Gostaria que tivéssemos nos encontrado em circunstâncias diferentes. Eu também. Gostaria que tivéssemos nos encontráis. Gostaria que tivéssemos nos encontráis. E pegar ela, ó Que violência sexual, topa uns olhos Corta Muito bem, pessoal Terminamos, bom trabalho a todos Amanhã vamos filmar de novo Por isso não saiam de seus personagens E vamos filmar A cena em que você leva A garota E que você a leva para o carro dela na quinta Agora é vocês dois Homem e porco, muito bem Mas não tenha medo de ser mais violento Você é um assassino, afinal Faça parecer que você está batendo de verdade E você aí, loirinha Você precisa trabalhar mais do seu lado feminino Aja como se estivesse indefesa e assustada Sabe como é, né? Mais feminina, mais indefesa Agora vocês, vamos pra casa e descansar, ok? Vejo vocês amanhã Primeiro ato Exposition Então, esse é Octubro 31 Dia 31 de outubro De 1991 Porra, essa festa é uma porcaria Eu odeio essas pessoas Quem convidou todos esses babacas? O que vocês acham que vai acontecer essa noite? Vamos fazer aquilo mesmo? Não vejo por que não Já estou de saco cheio Sim, vamos lá As armas estão no carro, certo? Vamos mesmo fazer isso? Sim, vamos nessa Então, esses são os fans Esse é o Alex Aquela é... Aquele é a Ash Aquela é a Ash Não, não É, esse é É, enfim Bom, eu usei essa bosta há muito tempo atrás Então, não lembro de muita coisa Eu vou morrer a porra E espero que vocês te divertam Uma história interessante Prestem atenção nas histórias Por isso que eu estou interpretando os diálogos Primeira missão Da Wonder E a música Das missões São Muito fodas Cada missão tem uma música Diferentona Aqui são as massas Você pode escolher um dos fans São quatro fans no total Se você estiver jogando pela primeira vez A ter só o Corey Para você escolher Que a habilidade dele é o Roll Dodge Mas como não é a minha primeira vez jogando Eu vou escolher o Alex and Ash Porque Porque sim Tá, o jogo é tão foda Que você já começa morrendo Ai, caralho Opa Ah, esse é o menu By the way Shift pra olhar Legal Legal, fazer Alex gastar todas as armas E se você passa em cima Olha Gastar todas as balas E se você gastar tudo E se você passar em cima De alguma arma de fogo A Alex pega na hora Deixa eu ver Uma arma de fogo Aqui Tem aqui, não tem mais de fogo aqui. Puta, eu acho que eu me fodi aí, moleque. Ah, tem uma aqui. Aeee, não me fodi tanto. Então, segunda parte vai ter um cara ali esperando só. Ó, então você dá um tiro. E espera a meninada. Se você tiver de Cory, você dá um rolamento até pra pegar esse cara aqui. Que ele é um pouquinho mais perigoso. Aí, você vê aqui embaixo. Dá outro tiro. Porra, tô clicando fora da tela. Dá uma merda isso. Tenho duas balas e um filho da puta correndo com uma doze. E não está mais. Amar, oiii. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Tá, com quem eu devo me preocupar mais. Tô camperando mesmo porque essa porra é difícil. Fazer a Alex gastar uma bala pra trás daquele cara. E ela pegar a pistola. Não, é uma submetradora. Caralho. Level clear. E quando você completa um level, vou fazer duas fases, tá. Você tem que voltar para o carrinho. Esses são os fãs, você vai se descobrir do que que eles são fãs. Há alguma hora. Olha, aqui tá uma zorra da porra. Tem um russo. Um policial. Dois policiais. Um cara com um papagaio. irmura. Vilissimo, helloween senhor. Você pediu três pizzas certo? Deu 14 e 50 senhor. As suas pizzas estão no balcão a esquerda. Um apetite tenha cuidado com os fantasmas a noite, ok? Tchau. Ah, que visão linda de Miami, da orla. Outubro, 25 de outubro de 1991. Personais diferentes. Porra, clicando para a tela. Pareceu calmo como de costume no inquérito de hoje, permanecendo sempre em silêncio. Já os protestos do lado de fora do tribunal continuaram bastante barulhentos. E se estão falando do... Opa, perdão. Ativando teclas sem querer. Você já está te saindo? Você não parece estar muito bem. Está tudo certo com você? Foi um dia estressante. Não vai acreditar no que me colocaram para fazer. Acho que eu devia ir para casa e tentar dormir. Tudo bem. Tenha uma boa noite. Você também, querida. Então, ex-detetive Pardo. E vamos à segunda cena, Homicide. Ele não tem máscara, viu gente? Então, vocês vão matando o jeito que dá, viu? Uhum. As missões com o Pardo são difíceis pra cacete, porque... Ele resiste a um tiro. Tá, gente? Ele resiste... Pô merda. Ó, tá vendo? Eu tomei um tiro ali, mas tô suave. E ele tem uma precisão melhor com as armas, porque ele é policial. A área completa. Não sei se eu vou lá pra cima com uma pistola. Ou com uma arma de... Ah, foda-se. O Pardo levou outro tiro e não morreu. Tá vendo? Ele usa colete e aprova de balas. Agora eu me fudi Ou não Vou matar esse cara aqui Vou pegar a dúzia dele Perfeito Você já viu o que vai vindo já e metendo bala Calma, espera Paciência é o segredo O cara simplesmente deixou eu matar ele Então é isso gente, esses foram os dois primeiros A história pode parecer um pouquinho complicada, mas vocês vão entender tudo no final Jogue sua arma e deite-se no chão agora Não dispare Eu sou o detetive, aqui está meu distintivo Ah, desculpe senhor Bastem as armas rapazes Qual é a situação lá dentro? Ouvimos tiros? Sim Vão lá e vejam vocês mesmo Uma carnificina Cara As vezes eu odeio essa cidade Vamos ver Vamos ver Nossas pontinhas Parece que tem um assassino em série Nas mãos pardo O método é igual ao cara que encontramos na semana passada com mensagens e tudo Sou inocente Sou inocente, eles me obrigaram a fazer isso Sim, claro, nunca ouvimos essa antes né O cara deve ser algum tipo de psicopata Dá até arrepio Mas acho que pelo menos a imprensa vai ficar feliz Malditos aputres Com tantos homicidas nessa cidade, duvido que eles se preocupem com isso Parece que precisam correr rios de sangue antes de prestarem atenção Isso parece normal demais Não tem detalhes violentos Meu Deus, essa cidade nos deixa mesmo insensíveis, não? Eu já nasci insensível Encontraram alguma pista? Pior que não Cortaram a garganta dele e ainda não encontramos a arma do crime Nem impressões digitais, testemunhas, nada Eu aviso quando surgir Fico à espera Vou até a delegacia para começar a tratada papelada Certo, tenha uma boa noite senhor Boa Veremos Tão desculpado Tão desculpado Tem um assassino em série Nas mãos meninada Isso Nós só vamos descobrir no próximo episódio FALho Tão desculpado Tão desculpa Tão desculpa